Olá, bom dia. Governo de transição. PEC deve ser votada na CCJ hoje e no plenário do Senado amanhã. Defesa civil alerta para chuvas acima da média em boa parte do país e reconhece situação de emergência em 30 municípios de Santa Catarina. Covid-19. Ministério da Saúde abre consulta pública sobre vacina da Pfizer para crianças de seis meses a menores de cinco anos. Terça-feira, 6 de dezembro, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta segunda-feira com o conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan. Um dos temas da reunião foi o fortalecimento da democracia. E nesta terça-feira, os senadores da Comissão de Constituição e Justiça devem analisar a PEC da transição que retira os recursos do programa de transferência de renda do teto de gastos do governo federal. Após a avaliação da CCJ, a PEC da transição deve seguir para a votação no plenário do Senado já na quarta-feira. Para ser aprovada, a proposta precisa dos votos de pelo menos 49 senadores e 308 deputados em dois turnos de votação. Segundo o relator-geral do projeto de orçamento para 2023, senador Marcelo Castro, a proposta deve permitir o atual Auxílio Brasil fora do teto por dois anos, e não quatro, como estava no texto original. Ao todo, a PEC da transição prevê a liberação de 198 bilhões de reais. O valor como está hoje é excepcionalizando do teto de gastos o programa Bolsa Família, que são exatamente 175 bilhões de reais. E tem mais 23 bilhões de reais de investimento quando houver excesso de arrecadação. E nesta segunda-feira, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva recebeu o Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan. Na reunião, foram tratados temas como mudanças climáticas, cooperação científico-tecnológica, desenvolvimento sustentável, fortalecimento da democracia e reforma de mecanismos de governança global, como o Conselho de Segurança da ONU. O Jake Sullivan relembrou o discurso do Biden em que ele reconhece a necessidade dessa reforma e, enfim, de uma representação adequada. Ele mencionou a América Latina e a África, inclusive. Em uma rede social, Lula afirmou que recebeu do Conselheiro de Segurança norte-americano um convite do presidente Joe Biden para visitar os Estados Unidos. A visita ainda não tem data para acontecer. A única coisa que foi falada é que, provavelmente, ele disse, eu acho, usando as palavras, ele não excluiu, mas disse, eu acho que terá que ser depois da posse, provavelmente em janeiro. E ainda sobre a transição, o ministro da Educação se reuniu com a equipe do novo governo. Vitor Godói apresentou os trabalhos da pasta com destaque para o modelo do novo ensino médio que está em implantação no país. A reforma do ensino médio, que é um processo que já está praticamente bem avançado nos estados, os currículos já foram ajustados, os materiais didáticos, já foi investido mais de 2 bilhões e 600 milhões de reais e uma etapa de educação que precisava de uma atenção especial, principalmente porque nós sabemos que tem os maiores índices de evasão e o menor índice de interesse da juventude. O governo federal reconheceu situação de emergência em 30 municípios de Santa Catarina atingidos pelas fortes chuvas. E a Defesa Civil alerta para volumes acima da média em grande parte do país. Pedro Moreira traz as informações ao vivo para a gente. Pedro, bom dia. Oi, Renata. Bom dia para você, bom dia a todos. Olha, o Instituto Nacional de Meteorologia alertou que os acumulados de chuva podem ultrapassar os 50 milímetros em várias partes do estado. Aqui no centro-oeste, por exemplo, o alerta vale para a região central de Goiás e aqui para o Distrito Federal, onde a gente teve uma madrugada de muita chuva. O tempo segue encoberto por aqui. Já na região norte, o alerta inclui grande parte do Amazonas, o norte de Rondônia e o leste do Acre. No sudeste, a chuva vai ser mais intensa no sul de Minas Gerais e no leste de São Paulo. E Renata, agora na região sul, que já vem sofrendo com os temporais, desde a semana passada, a região também está incluída nesse alerta do Inmete. Os acumulados podem ultrapassar também os 50 milímetros no oeste do Paraná e também no oeste de Santa Catarina, estado que vem sofrendo com os temporais. A gente lembra que de domingo para segunda-feira voltou a chover forte em algumas regiões do estado, o que provocou alagamentos, deslizamentos. Muita gente foi forçada a sair de casa e pelo menos quatro pessoas morreram em Santa Catarina por causa da situação por lá. Nessa segunda-feira, então, o governo federal reconheceu o estado de emergência em 30 municípios de Santa Catarina. Com isso, as prefeituras vão ter acesso facilitado a recursos federais. E também nessa segunda-feira, o ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, se reuniu por videochamada com o governador do estado, Carlos Moisés. Renata. Tá certo, Pedro. Muito obrigada pelas suas informações. E olha, o Ministério da Saúde abriu uma consulta pública sobre a inclusão no SUS da vacina da Pfizer contra a Covid-19 para crianças de seis meses a menores de cinco anos. Vamos ao Rio de Janeiro saber os detalhes ao vivo com a repórter Priscila Terezo. Priscila, bom dia. Oi, Renata. Bom dia pra você, bom dia a todos. Olha, de hoje até o próximo dia 15, os brasileiros vão poder participar dessa consulta pública. As manifestações podem ser enviadas ao site da Conitec, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde. O endereço é gov.br.conitec. A comissão já recomendou inicialmente a incorporação ao SUS da vacina da Pfizer contra a Covid-19 para as crianças entre seis meses até cinco anos incompletos. Isso aconteceu no fim do mês passado. E conforme a legislação, a recomendação é submetida à consulta pública, que é a etapa iniciada hoje. Depois dessa consulta, as contribuições são organizadas e o tema volta para a avaliação da Conitec, que emite o parecer final. Atualmente, a vacina da Pfizer é recomendada para as crianças com comorbidades na faixa etária entre seis meses e menores de três anos. Volto com você, Renata. Tá certo. Muito obrigada pelas informações, Priscila. O mercado financeiro está prevendo um crescimento maior da economia para este ano. A informação faz parte do boletim Focus divulgado pelo Banco Central. Foi a quarta semana seguida de aumento da previsão de crescimento para a economia neste ano. Agora, os analistas do mercado financeiro projetam um PIB de 3,05% para 2022, maior do que a previsão do governo, que é de 2,7%, e do que a do FMI, que é de 2,8%. Na semana passada, o IBGE também já havia divulgado que de janeiro a setembro deste ano, o PIB registrou uma elevação acumulada de 3,02%. O IBGE é responsável pela estimativa oficial, que vai ser divulgada completa com todos os meses de 2022, só no ano que vem. Em relação ao comportamento dos preços, o boletim Focus elevou pela sexta semana seguida a projeção para este ano. Agora, a expectativa é de 5,92% de inflação para 2022. Caso a previsão se concretize, o país vai descumprir, pelo segundo ano seguido, o teto da meta do Banco Central, que é de 5% de inflação para 2022. Sobre os juros, a previsão do mercado é de que a Selic encerre 2022 a 13,75% ao ano. A última reunião do Comitê de Política Monetária, o COPOM do Banco Central, que define a taxa, começa hoje e termina nesta quarta-feira. E ontem, o governo federal explicou que o contingenciamento extra de R$ 5,7 bilhões no orçamento deste ano ocorreu por conta do aumento das despesas obrigatórias com a Previdência Social. Ao todo, são R$ 15,4 bilhões bloqueados no orçamento de 2022. Mas o governo não descartou a possibilidade de quitar as dívidas, ou pelo menos uma parte delas, antes do fim do ano, o que cria espaço para que cada ministério defina as prioridades à medida que os recursos sejam liberados. O governo federal reforçou ainda que todos os pagamentos de benefícios e salários estão garantidos. O governo lançou um guia para ajudar na criação de políticas públicas para que a população em situação de rua tenha acesso à moradia. O Brasil tem pelo menos 222 mil pessoas vivendo em situação de rua. O dado é da última pesquisa do IPEA de 2020, que mostrou também que a maioria dos moradores de rua, 81,5% está em municípios com mais de 100 mil habitantes, principalmente das regiões sudeste, nordeste e sul. Aperfeiçoar políticas públicas para essas pessoas é um desafio. E para ajudar no acesso da população em situação de rua à moradia, o governo lançou o Guia Brasileiro de Moradia Primeiro. O direito à moradia é o direito essencial. É o direito que abre outras portas para os direitos humanos. A pessoa tem um endereço, a pessoa tem onde dormir, a pessoa tem uma segurança de saber que ela vai dormir e acordar em um ambiente tranquilo, protegido. A iniciativa é uma adaptação à realidade brasileira do modelo reconhecido internacionalmente como Housing First. A publicação traz a estruturação de projetos de habitação, além de definir o conceito básico de população em situação de rua, as estratégias de cuidado com este público, entre outras ações. Também adianta estudos econômicos que mostram ser possível implantar esse modelo aqui no Brasil. Ao entrar no projeto, a pessoa passa a ser acompanhada por uma equipe e, ao final, o objetivo é que esteja preparada e com autonomia plena e acesso a uma moradia definitiva. Tanto nas esferas municipal, que é mais local, estadual e federal, temos que ter essa vivência e esse comportamento de criar realmente as políticas públicas que vão erradicar essa população que vive na rua, dando o que é mais óbvio do mundo, a moradia. O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia de cumprimentos de fim de ano dos oficiais generais das Forças Armadas. O encontro foi no Clube Naval de Brasília. Esse evento faz parte da agenda de dezembro do presidente da República. É a tradicional confraternização de Natal oferecida pelo Alto Comando das Forças Armadas, que esse ano incluiu a apresentação dos novos oficiais generais da Marinha e da Aeronáutica. Ao lado da Primeira-Dama Michele, o presidente Bolsonaro recebeu os cumprimentos dos militares presentes. Os generais do Exército recém-promovidos foram apresentados na semana passada. Acompanhamento pré-natal e exames durante a gravidez podem ajudar a proteger a mamãe e o bebê. E o SUS oferece esse apoio. Beatriz está grávida de cinco meses. É o terceiro filho e a gravidez é de alto risco. Ela faz acompanhamento no Hospital Universitário de Brasília, uma referência em gestação que pode apresentar problemas. O pré-natal desde o início, assim que descobri que estava grávida, já corri para fazer o pré-natal. O acompanhamento pré-natal integral durante a gravidez é fundamental para prevenir e identificar enfermidades e evitar possíveis complicações para a mãe e o bebê. Consultas, testes rápidos e exames são oferecidos de graça pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Em todos os estados, há as unidades básicas de saúde que estão prontas para acolher essa paciente, desde o período pré-concepcional até a época em que ela engravida. Para os especialistas, o ideal é que o pré-natal comece na fase pré-concepção, ou seja, quando a mulher decide engravidar, ela deve procurar um médico, fazer exames e tomar alguns medicamentos que preparam o corpo para uma gestação saudável. A chegada da Estela está próxima e Miriam lembra que ter procurado o pré-natal na primeira semana salvou a sua vida e da filha. No início eu tive hiperêmese gravítica, eu perdi 7 quilos em duas semanas e aí eu me desidratei muito rápido. Aí eu fiquei internada e dei o início de anemia, cuidando certinho, tomando vitamina, melhorei aos poucos, ainda fico meio enjoada, mas em comparação ao começo, está tudo certo. É isso, uma ótima terça-feira para você e até amanhã. Tchau, tchau. 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 Tchau.